A SEAC da UFRJ, além de promover palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos, promove também oficinas ministradas por alunos de diversos cursos. Complementando a programação, acontece no hangar da Ilha do Fundão o Festival UFRJ Mar, aberto ao público geral, mas contando com a presença principalmente de alunos de ensino básico ao médio de escolas do Rio de Janeiro. O primeiro UFRJ Mar aconteceu na Ilha Grande, em 2002. Depois se concentrou na região dos lagos, ali em Cabo Frio e Arraial. Em 2006, 2007, começou em Paraty. Existiam esses dois polos do festival, um na Costa Verde e outro na região dos lagos. Esse ano a gente não conseguiu recursos para fazer em Paraty. E um festival UFRJ Mar tem que temar. Esse ano a gente trouxe para cá uma oficina de gravura e isopor, né? Pensando que o isopor também é esse material que ainda não tem uma finalidade, né? Não tem um uso final, não tem reciclagem. Então a gente está pensando em fazer uma gravura com as adaptações que esse material traz, né? Então tentar pressionar e usar variação de cores. E muito legal a experiência, porque está trazendo crianças agora dessa vez, que são daqui das proximidades, né? Então veio muita gente de Caxias, Curicica, aqui da Maré mesmo. Então está sendo um bom retorno. Olha, normalmente as nossas oficinas são as que ficam bem, bem cheias, porque esporte é o que todo mundo gosta, o que todo mundo quer. Criançada quando vê, principalmente com esses equipamentos, aqui todos eles vêm correndo, eles querem fazer direto. E é muito gratificante para a gente ver isso tudo, né? Ver essa reação deles. O meu colega, né? Não sabe remar, quase virou bote. Sério? Mas aí deu tudo certo no final das contas. E aí foi o que você mais gostou daqui do vídeo. E o que eu não gostei é que a gente era para sair em duas horas, e estamos saindo em 11h30. Ai, queriam ter ficado mais. É. E aí vocês querem voltar aqui de novo? Sim! De novo, que ela não escutou. Vocês estão gostando? Sim! Agora dá todo mundo tchau lá para a tia. Tchau! 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 Tchau!